Na primeira fase... A gente vai fazer uma brincadeira que é mais ou menos assim... Operação Cega Gordinho e você é meu convidado. Todos duvidaram dele. E todos estavam certos. Mas agora ele está de volta. Seca Gordinho 2. O resgate. Dessa vez vai motorista. Se você acha que precisa secar 10 quilos ou mais... Envie seu nome, telefone, uma foto e seu peso atual para o nosso e-mail. A brincadeira começa nesse próximo domingo, 7 de março, às 6 horas da manhã. E vai até domingo, dia 6 de junho de 2021. Você que passou o ano de 2020 na horizontal, vendo TV. Agora tem a oportunidade de mudar a sua vida nessa batalha contra o próprio eu. Tudo será realizado no Telegram. Já temos um time de apoio profissional para nos guiar nesta caminhada de 3 meses. Não perca esta oportunidade. Os pedidos para ingressar nesta jornada vão encerrar no próximo sábado, dia 6 de março, ao meio-dia. Seca Gordinho 2. O resgate. 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 Seca Gordinho 2. O resgate.